Olá, estamos iniciando mais um programa Aconteceu na Câmara, um resumo dos fatos mais importantes da semana ocorridos na Câmara Municipal de João Pessoa. Vejam os destaques. A LDO 2017 tramita na Câmara e já foi encaminhada para análise à Comissão de Orçamento e Finanças da Casa. O vereador Fuba fala da situação política do país e comenta a escolha da comissão que analisará a impeachment da presidente Dilma no Senado Federal. Revitalização da Lagoa comanda os debates da Câmara Municipal. A oposição aponta irregularidades na obra com base em relatório da CGU e é contestada pela situação que exibe documento da Caixa Econômica Federal rebateram todas as inconformidades denunciadas. O presidente da Câmara reúne vereadores e anuncia a instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. Vereador Benito Lucena sugere a instalação de placas sinalizadoras dos principais pontos de alagamentos da capital. Tudo isso e muito mais, você confere agora. A Revista Semanal da Câmara está no ar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 já está tramitando na Câmara Municipal desde o último dia 14 de abril. A terceira leitura do documento já foi realizada pelos parlamentares e segue agora para apreciação da Comissão de Finanças da Casa. O vereador Benito Lucena explica os trâmites. O projeto será encaminhado para o vereador Dinho, presidente da Comissão de Orçamento, que irá determinar a escolha do relator e a partir daí o relator terá exatamente duas sessões para apresentar o calendário das audiências públicas. Apresentando o calendário, nós iremos fazer a divulgação, convocar os secretários das respectivas pastas para apresentarem aí o projeto de cada respectiva secretaria em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017. O vereador Fuba falou sobre a situação política do país. Ele comentou a escolha da Comissão do Impeachment no Senado Federal, que tem dois paraibanos como integrantes, os senadores Cássio Cunha Lima, do PSDB, e Raimundo Lira, do PMDB. Desde o começo do processo, ainda na Câmara Federal, eu acho e venho e torno a dizer que isso foi um grande circo, uma grande armação feita por setores do judiciário, feita por a direita que não admitiu perder a eleição, e o pior de tudo, um pedido de impeachment feito pelos maiores bandidos que habitam em Brasília, Eduardo Cunha e o próprio vice-presidente da República, Michel Temer. Então, esse processo é uma grande faça, tem todas as características de um golpe. Hoje, se vê esse circo sendo armado dentro também do Senado Federal, se vê as pessoas que foram escolhidas, elas são muito mais ligadas à direita, à política do neoliberalismo. Então, existe toda essa armação feita que hoje eu comprovadamente sei, e tenho a certeza absoluta, cada vez mais a sociedade enxerga isso, que é um grande golpe para afastar a presidenta Dilma da República. Os moradores do bairro de Mangabeira têm mais uma opção de cultura e lazer. É que a prefeitura inaugurou na noite de quarta-feira o Centro Cultural do bairro. É um equipamento com um investimento de mais de 2 milhões de reais para o aniversário daquele bairro. Agora mesmo, a gente recente, fizemos uma sessão especial para debater e parabenizar o bairro de Mangabeira, ao qual fez 33 anos, e um equipamento na entrega no mês do seu aniversário. Com toda a parte cultural, todo coberto, um equipamento que vai ser de grande valor, que há mais de 20 anos que era solicitado pela comunidade de Mangabeira. Então, está de parabéns à prefeitura, está de parabéns àquele bairro, que no mês do seu aniversário ganha um equipamento de grande necessidade para o bairro. E a gente tinha que registrar no nosso pronunciamento de hoje. A segurança pública na cidade de João Pessoa voltou a ser discutida na Câmara. O vereador Bira criticou o governo estadual e alegou a falta de policiamento nas ruas, principalmente nos fins de semana. Infelizmente, o governo não tem cumprido a sua missão, a sua função constitucional. Hoje, João Pessoa é uma das cidades mais violentas do Brasil, do ponto de vista da taxa de homicídios. Hoje, nós temos um índice de vulnerabilidade de juventude também, da violência juvenil, altíssimo, se comparado também a outros municípios. E olha que não estou nem comparando do ponto de vista somente da população. Então, João Pessoa sofre, além disso, por ser uma capital, por centralizar uma área em uma região metropolitana que também é violenta. Nós temos cidades como Santa Rita, como Bahia e Cabedelo, que também apresentam números, índices de violência. Enquanto isso, nós temos, durante o final de semana, delegacias fechadas, porque o governo não tem pessoal para abrir e para fazer o trabalho executivo dessas secretarias. E não pode nem reclamar que é porque não pode contratar, porque nós temos um concurso de policiais civis à espera de contratação, para vencer e à espera de contratação do governo do estado da polícia civil. Então, infelizmente, João Pessoa se coloca nessa posição, mas nós estamos fazendo a nossa parte para tentar minimizar os impactos da violência urbana. A repórter Meire Alves, que também faz a cobertura de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, tem muitas novidades do que aconteceu durante a semana aqui na casa. Olá, Edmilson, tudo bem? Olha só, essa semana a vereadora Elisa Virginia se mostrou bastante preocupada com o uso da internet no Brasil. Isso por causa de um anúncio de que as operadoras de banda larga pretendiam limitar as franquias de internet fixa no país. A parlamentar acredita que a medida pode trazer transtornos e pediu o apoio da população para assinar uma petição pública que pede a derrubada da proposta das operadoras. Olha só. Para você impedir esse absurdo que estamos prevendo, você pode tomar algumas providências, você como cidadão. Primeiro, assinar um abaixo-assinado que está hospedado na plataforma Avaes e criado por um internauta, identificado somente como Gabriel. O documento precisa reunir 400 mil assinaturas e ser entregue para as prestadoras brasileiras. Já está com quase 200 mil, mas você pode ser mais um. Formalize também uma reclamação do PROCON. Essa é uma dica que, através do site oficial da Fundação, você pode encontrar informações sobre protocolar uma contestação contra provedoras. Faça pressão para a Anatel, que é um órgão institucional, nacional, que deveria proteger a nós, consumidores também, como o PROCON e entre outros. O vereador Marmute Cavalcante apresentou aqui na Câmara, essa semana, um requerimento solicitando mais uma linha de ônibus que liga os bairros de Mangabeira e Valentina. Em entrevista à nossa reportagem, ele explicou a iniciativa. É uma linha circular inter-bairros. Porque a gente sabe da dificuldade muito bem de ter um transporte do Valentina, que saia do Valentina e que vá até Mangabeira e possa atender também aquelas pessoas que utilizam esse importante equipamento que hoje é o Shopping Mangabeira. Na verdade, e aí, é claro, toda aquela falta também de serviços que o Valentina não tem, vai poder, de forma mais ágil, mais célebre, os usuários de transporte coletivo poder ter acesso em Mangabeira e vice-versa. A seguir, mais informações sobre a semana na Câmara Municipal de João Pessoa. Até já! Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, a gente é a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta com o Aconteceu na Câmara. O jornalista Harrison Alves é o nosso colaborador de todas as semanas. Seja muito bem-vindo, Harrison. Quais os assuntos que você destaca para esta semana? Olha, Edmilson, irregularidades nas obras da Lagoa foram apontadas pela Controladoria Geral da União. Eles voltaram à discussão na Câmara durante a reunião da Comissão de Políticas Públicas, que aconteceu na última segunda-feira. Durante o encontro, os vereadores apreciaram projetos, abordaram o conteúdo de um ofício da Caixa Econômica Federal e se posicionaram a respeito de um contrato de repasse firmado com o município e que rebateu possíveis irregularidades apontadas pela própria Controladoria Geral da União nas obras do Parque Solão de Lucena, a Lagoa. A reunião contou com a participação de todos os membros da Comissão de Políticas Públicas, também, além de outros parlamentares e gestores municipais. O documento da Caixa foi lido na íntegra pelo vereador João Almeida. Depois da leitura, os convidados também puderam se posicionar. O Procurador-Geral e o Secretário de Infraestrutura do município falaram sobre o tema e os vereadores também. Edmilson, no caso, essa questão da reunião da Comissão de Políticas Públicas, teve muitos embates dentro da Câmara, principalmente entre o lado oposicionista, que contestou essa reunião. Eles disseram que foram convidados para essa reunião com menos de 24 horas de antecedência. E também outra crítica deles foi que não houve posicionamento do contraditório. Alguns entes, como Conselho de Arquitetura, CREA, outros entes envolvidos nas obras da Lagoa não teriam sido convidados, e sim apenas os responsáveis pela obra, que são participantes do município, da gestão municipal. Eu acho que o fundamental agora é a decisão que deverá ser tornada pública pelo presidente da Casa, o vereador Durval Ferreira, que já deve ter a qualquer momento o parecer da Procuradoria-Geral da Casa sobre o pedido de comissão parlamentar de inquérito exatamente para apurar essa questão da reurbanização do Parque Solano do Lucena. Isso com fundamentos exatamente no relatório da CGU. Então vamos aguardar o posicionamento aí da Procuradoria-Geral, que será tornado público pelo presidente da Câmara, que é quem vai decidir essa questão, se instala ou não a CPI da Lagoa. Só que esse assunto ainda rendeu muita discussão na Câmara e voltou a ser debatido na sessão ordinária da quarta-feira. Os vereadores de oposição questionaram a legitimidade desse ofício da Caixa Econômica Federal e apresentaram um vídeo com a entrevista do chefe da Controladoria-Geral da União na Paraíba. O chefe, ele confirma as informações contidas no relatório e apresenta também dados da instituição. A entrevista foi apresentada pelo vereador Bruno Farias, que conversou com a nossa equipe da TV Câmara. A prefeitura, com base em um ofício, não em um relatório, com base em um ofício da Caixa Econômica Federal endereçado ao Ministério das Cidades, fabricou uma resposta nessa tentativa van de sepultar a CPI. E a entrevista do Controlador-Geral da União, como eu disse, rebate ponto por ponto de um ofício inconsistente, de um ofício que não tem as respostas necessárias, que não vem acompanhado de provas documentais, ao passo que o relatório da CGU, robusto, com fotos, com documentos, com todo tipo de laudo técnico, que embasou essas denúncias graves, que apontam superfaturamento, sobrepreço e desvio de mais de 10 milhões de reais na obra da Lagoa. A grande verdade é que a prefeitura tentou sepultar a CPI, mas o tiro saiu pela culatra, porque ao invés do sepultamento, o que nós iremos assistir será a exumação da obra da Lagoa. Para o líder da bancada de situação, o vereador Marco Antônio, a reação dos vereadores oposicionistas é natural, uma vez que foram eles que levantaram dados, que contestaram o relatório da Controladoria Geral da União, que foi apresentado há duas semanas. Marco Antônio disse que o documento emitido pela Caixa rebateu ponto a ponto todas as inconformidades apresentadas pela CGU. O que foi que eu trouxe para a reunião de segunda-feira, a reunião da Comissão de Políticas Públicas? Eu trouxe o ofício da Caixa Econômica para o Ministério das Cidades, com a contestação, ponto por ponto, contestação técnica, ponto por ponto, dos itens que foram levantados pela CGU. Então, a CGU levantou algumas inconformidades. E a Caixa Econômica, como ela é responsável também pela execução da obra, porque a obra é o seguinte, para ela ser paga, para as medições serem pagas, você tem um engenheiro da Caixa Econômica, você tem um engenheiro da Compec, que é a firma que fez a obra, você tem um engenheiro da Seinfra. Esses engenheiros fazem essas medições, tem os fiscais também desses órgãos, e aí mandam para a Caixa Econômica para ser feito o pagamento. Então, esse relatório foi um fato novo, foi um fato novo, importante, por isso que a gente trouxe para a reunião ordinária da Comissão de Políticas Públicas. Então, naquela reunião, nós deliberamos sobre alguns projetos que estavam em andamento na casa, três projetos, e depois nós passamos a discussão desse relatório. Convidamos, inclusive, secretários da Prefeitura que vieram aqui, convidamos toda a oposição, mesmo aqueles que não são parte da Comissão, estiveram presentes aqui, e, na minha opinião, eu sou suspeito para falar, porque eu sou o presidente da Comissão, mas eu acho que foi uma manhã e uma tarde primorosa, porque mostrou exatamente, esclareceu muita coisa que as pessoas queriam fazer. Edmilson, e por causa desse embate na segunda-feira, os ânimos muito agitados, o presidente da casa, o vereador Duval Ferreira, ele chamou os vereadores para instalar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara. Então, ele pediu que os líderes da situação, que no caso é o vereador Marco Antônio, e o líder da oposição, o vereador Renato Martins, pudessem indicar os membros para que componham esse conselho. E o presidente Duval Ferreira conversou com a nossa equipe sobre o objetivo da instalação desse conselho. Nós fizemos uma reunião mostrando aos vereadores que da maneira que está, a Câmara só faz perder, porque não atinge o vereador A, nem atinge o vereador B, atinge a instituição, esse palavreado que alguns falam de um para o outro. Então, a reunião foi mais nesse sentido, que houvesse mais moderação, mais diálogo, que não houvesse tanto esse desentendimento. O conselho de ética, nós estamos analisando, estamos vendo, foi solicitado aos dois líderes que apresentassem os nomes. Provavelmente, a oposição tem o direito de apresentar dois nomes para que seja feito o conselho, e a situação apresentará três nomes. Então, nós queremos realmente criar esse conselho de ética. E vamos aguardar um tempo, acredito que dentro de oito dias, nós teremos que formalizar esse conselho. Se eles não me trouxeram os nomes, aí sim, o presidente da casa poderá constituir o conselho. É tanto que também, para a semana, nós queremos também criar as comissões que ainda estão em análise entre eles, entre a oposição e a situação. Acredito também que na próxima semana serão criadas as novas comissões. E você pode acompanhar o andamento dos trabalhos na Câmara pelo nosso portal. O endereço é o cmjp.pb.gov.br. Nós também temos outros canais na internet, no YouTube e Facebook. É só procurar o TV Câmara JP. A fanpage da Câmara Municipal de João Pessoa também está à disposição de todos para consultas e interagir com a gente. Entra lá e participa. Hélcio, eu quero agradecer pela sua presença mais uma vez e dizer que para a semana, na próxima semana, nós teremos um novo encontro. Muito obrigado pelas informações. Bom, pessoal, aconteceu, faz mais uma breve pausa. Eu peço que não saia daí, porque a gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Na quinta-feira, crianças e adolescentes do município de Nono Inês visitaram a Câmara de João Pessoa. Eles foram eleitos, os vereadores mirins, por meio de um projeto criado pela Câmara do município paraibano, que fica a 147 quilômetros da nossa capital. Aos 12 anos, essa foi a primeira vez que Gleison teve a oportunidade de conhecer uma outra casa legislativa fora do seu município. Eu achei muito legal e interessante porque a gente pode desenvolver quando for maior, aprende mais. Lá a gente já está acostumado com a câmera pequena, sem TV. Aqui não, aqui é tudo grande, tem TV e outras coisas. Gleison veio acompanhado de outras seis crianças. Todas moram no município de Dona Inês, no brejo paraibano. Os meninos, que têm entre 12 e 15 anos, foram eleitos vereadores mirins através de um projeto criado pela Câmara Municipal de Dona Inês. Durante visita à Casa Legislativa de João Pessoa, as crianças foram recepcionadas pelo vice-presidente, vereador Zezinho Botafogo, e pela diretora-geral da Câmara de João Pessoa, Vaneide Araújo. A Câmara é o poder que está mais perto da população, porque é o vereador que representa toda a sociedade. Então, é importante que, desde jovem, entenda qual é este papel, até para você saber mensurar e entender como funciona a cidadania e a democracia. Então, eu estou muito feliz por essa visita, quero reafirmar que estamos de portas abertas, e que esses jovens, que a maioria entre 12 e 14 anos, se sintam preparados para ser próprios representantes ou para exercer a sua cidadania plena, escolhendo representantes que correspondam às suas expectativas na sua cidade. Para a gente é gratificante, para a gente como representante do povo, quando recebe adolescentes que vêm para cá, para a casa, saber como é que funciona, a história desta casa, a contribuição que dá à cidade. Então, eu acho que isso, para um representante do povo, é muito bacana, a gente se sente envaidecido, e eu fico satisfeito por fazer parte dessa legislatura, fazer parte do trabalho que vocês exercem aqui com a gente, através da TV Câmara, mostrando e fazendo com que as pessoas, a cada dia, passem a participar da cidade e trazer para cá as suas sugestões, suas opiniões. O presidente da Câmara Municipal de Santa Inês, vereador Demetrio Ferreira, destacou a importância desse tipo de interação. Tem feito esse trabalho de tentar aproximar o cidadão do poder legislativo, e um dos mecanismos que nós estamos utilizando é a questão do Parlamento Jovem, da Câmara Mirim, pegando os jovens, que são adolescentes, pré-adolescentes, a conhecerem de perto como se dá o trâmite legislativo, para que todos nós sabemos que as coisas acontecem, a nossa vida passa pelas decisões do legislativo, e estou tentando levar essa experiência para eles. Os parlamentares mirins puderam conhecer todos os ambientes da casa, desde o plenário até os estúdios da TV Câmara. O que você achou mais interessante? O plenário, a TV, os estúdios e os gabinetes. O que você queria que estivesse lá, então? Que estivesse tudo. A repórter Sueli Gonçalves acompanhou outros eventos realizados esta semana na Câmara. É com você, Sueli. Além das sessões ordinárias previstas dentro do regimento da Câmara, a Casa realizou algumas sessões especiais e audiência pública. Começando na segunda-feira com uma sessão especial para homenagear os 36 anos de obediência do Grande Oriente da Paraíba. A sessão foi de autoria do vereador Sérgio Dasac e aproveitou também para homenagear o grão-mestre de honra, Carlos Augusto Brás. Uma outra sessão especial foi de autoria da vereadora Raíssa Lacerda para celebrar o Dia do Exército Brasileiro. Veja como foi. O plenário ficou lotado com os representantes das Forças Armadas do Brasil. Comandantes da Marinha, da Força Aérea e do Exército estavam juntos para celebrar o 19 de abril, data que marca a primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa em 1648 e que ficou escolhida como o Dia do Exército Brasileiro. Dentro do Exército Brasileiro, nós temos em todo o país várias organizações militares distribuídas, organizadas em divisões de exército, brigadas, brigadas de infantaria, brigadas de engenharia e tem as nossas organizações militares, batalhões, as companhias, em todo o país, onde além do serviço militar obrigatório estão os profissionais, aqueles que trabalham diariamente nos quartéis. Então, além de nós formarmos os nossos soldados, recrutas, em um ano, depois eles voltam para a vida civil, nós nos preparamos também para as nossas missões em tempo de combate e em tempo de paz, que é a defesa da pátria, principalmente. A vereadora Raíssa Lacerda foi a propositora da sessão e justificou a homenagem enumerando as diversas áreas da atuação do Exército em benefício ao país, com trabalhos sociais, melhoria na infraestrutura, além da defesa nacional. Tem um trabalho grandioso e riquíssimo o nosso Exército Brasileiro. Então, nada mais justo do que o Parlamento Mirim, a Câmara Municipal de João Pessoa, homenagear a todos que fazem o Exército. Aqui está presente o 15º, o 16º, o Grupamento de Engenharia, Marinha também se faz presente. Então, é uma honra e é muito gratificante, graças a Deus, estarmos aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, homenageando o nosso querido e amado Exército Brasileiro. Nós agradecemos à Câmara por essa homenagem referente ao dia do Exército, que é o dia 19 de abril, onde nós comemoramos o início da formação da nacionalidade, da pátria, início da formação do Exército Brasileiro, que foi no episódio Guararapes, em 1648. Já na quinta-feira, tivemos uma audiência pública para debater a doença celíaca, que é um transtorno autoimune que impossibilita a ingestão de alimentos com glúten, que é uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada, no malte, entre outros gêneros. Durante o encontro, foram discutidos também as formas adequadas de armazenamento e vendas de produtos livres do glúten no município de João Pessoa. A audiência foi proposta pelo vereador Fuba, Sueli Gonçalves, para o Aconteceu na Câmara. Quando chove na capital, alguns pontos da cidade ficam completamente alagados, o que dificulta o tráfego de carros, motos, ciclistas, carroceiros e até pedestres. Um projeto do vereador Benito Lucena sugere a instalação de placas sinalizadoras desses pontos específicos. Tínhamos 35 pontos de alagamentos na nossa cidade e nós estamos apresentando exatamente para que a população tenha conhecimento que muitas vezes há um alagamento e a pessoa vem em um automóvel e não sabe a profundidade exatamente que chega àquele alagamento. Nós tivemos inúmeros problemas com o aumento da quantidade de chuvas na nossa cidade. Foram 312 milímetros de precipitação de chuvas na cidade e a gente viu alguns pontos desses 35 que tinham hoje são 27 de alagamentos. Então, chega a um montante em certos lugares de um metro de altura de água. Então, o automóvel não tem condições de passar numa rua alagada a tal ponto. Então, para que a gente coloque placas indicativas que em dias de alta precipitação não é possível passar naquela localidade, evitando que a pessoa possa ter um prejuízo em seu automóvel ou numa moto ou inclusive em relação a bicicleta podendo causar um acidente muito mais efetivo, ou seja, um acidente maior naquela pessoa que está passando naquela área alagada. Um projeto do vereador Bira sugere a criação do programa Café Solidário aqui na capital. Ele explica a proposta. O Café Solidário é uma iniciativa que nós abrimos a partir deste projeto de lei para que alguns estabelecimentos que queiram de forma espontânea aderir a esta iniciativa possam se apresentar e da mesma forma que nós temos pessoas que não tem como pagar um lanche, como pagar um café, como pagar uma refeição que ficam à beira dos restaurantes, das lanchonetes pedindo dinheiro ou pedindo refeições aos clientes, nós estabelecemos que a partir deste programa do Café Solidário quem quiser pagar, quem tiver condição de pagar algum tipo de refeição ou de repente é um troco que você quer que a partir daquele troco você possa matar a sede, matar a fome de alguém que tenha necessidade então o estabelecimento comercial se cadastra no programa faz a publicidade do que é realmente o Café Solidário e os clientes ficam espontaneamente livres para se quiserem contribuir com o café e automaticamente o comerciante coloca no seu quadro de aviso do Café Solidário quantas refeições ou quantos lanches ou quantos cafés tem para que as pessoas que não tenham condição de pagar tenham acesso então é uma metodologia que a gente espera contribuir com a questão da voluntariedade das pessoas e acima de tudo uma forma também de matar a fome e a sede daqueles que não tem condição naquele momento e o Aconteceu vai ficando por aqui um ótimo dia a todos e até a nossa próxima edição o Aconteceu o Aconteceu uma